32 minutos depois das 2 da tarde, estás no Encontra as Duas da ONU FM e se só chegaste agora, chegaste mesmo o tempo porque vamos estar agora à conversa com a Adriana do ATV, do Académico de Torres Vedras, para falar sobre o novo projeto O Faz Cria Desafia. Olá Adriana, boa tarde. Olá Catarina, boa tarde. Obrigada. Antes de mais agradeço a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez a falar sobre os projetos do ATV. O Faz Cria Desafia, tal como o nome indica, é um projeto que tem como objetivo fazer coisas novas, criar experiências diferentes e desafiar a participar. No fundo, isto é um projeto que surgiu como um benefício para os sócios, neste caso do ATV, mas também para toda a comunidade em geral, ou seja, com o objetivo de também cativar aqui outros públicos e chegar a outras pessoas. Por isso, eu tenho conhecimento e qualquer pessoa que vá ao vosso site consegue ver que vocês têm uma grande oferta, mesmo de atividades, workshops, e agora então surge aqui o Faz Cria Desafia. E em que é que consiste ao certo este novo projeto, ou seja, que novos workshops é que vão surgir em breve? Pronto, ou seja, o ATV tem já logo desde início estado relacionado com várias áreas e várias temáticas e, portanto, nós temos várias atividades regulares e algumas atividades pontuais. O Faz Cria Desafia surgiu aqui, ainda em tempo de pandemia, ou seja, como existia ainda uma angústia e alguma desmotivação que existia entre todos devido ao contexto, e o objetivo foi criar aqui um ciclo de workshops e um ciclo de oficinas criativas que permitisse também motivar as pessoas e levá-las a fazer coisas novas. E, portanto, isto surge, o primeiro workshop já aconteceu no dia 8 de abril e que teve como tema o Como Dominar o LinkedIn, mas entretanto vão surgindo outras áreas e, portanto, como disse, no site do ATV, na nossa agenda, vão poder assistir e inscrever-se, assistir no sentido de ver o que é que vai acontecer e também poderem inscrever-se em todos os workshops. O próximo workshop será dia 29 de maio com o tema Uma Viagem Vertiginosa pela História do Cinema e, basicamente, com o nosso coordenador de cinema, vamos fazer uma viagem de 3 horas, mas neste caso são 150 anos aqui compilados sobre o cinema. E depois, dia 16 de junho, é a data mais ou menos prevista para o segundo workshop, que neste caso será uma parceria com o Lado Mais Verde, em que o Ruben, que é a pessoa responsável pela marca O Lado Mais Verde, vai tentar desmistificar um bocadinho a ideia de que comer saudavelmente tem de comer caro. E, portanto, é um mito e, no fundo, acaba por ser uma ideia errada e, através de uma receita, ele vai provar que é possível duas pessoas comerem por 3 euros. E saudável. E de forma saudável, exatamente, pronto. E essa temática, no fundo, há de ser a alimentação saudável e sustentável e, ao mesmo tempo, acessível a todos. E, portanto, ao longo do tempo, ao longo deste ciclo, o objetivo é nós falarmos de várias temáticas, todas elas diferentes. Vamos passar pela música, pelo artesanato, pelo bem-estar e a beleza. Também vai haver agora, lançando aqui... Tem aqui vários pontos que acaba por, assim, satisfazer a necessidade de várias pessoas. Dá para todos os gostos, para qualquer tipo de idade e, assim, abranger vários assuntos. Sim, sim, a ideia é mesmo essa. O projeto surgiu para chegar a toda a gente, portanto, em todas as idades, com todos os desafios. E, no fundo, também aqui para explicar um bocadinho, as pessoas que já são sócias... Era aí que eu queria chegar. As pessoas que já são sócias têm logo, à partida, na inscrição, um lugar reservado nestes workshops. Depois, o que nós vamos fazer é, vamos dar oportunidade a quem estiver interessado, claro, de se fazer sócio... E que não seja sócio. Exatamente, de se fazer sócio e entrar para o ATV. E, depois, vamos lançar, em todas as sessões do workshop, vamos lançar sempre cinco convites. Ou seja, cinco oportunidades de pessoas que ainda não têm a certeza que querem ser sócias do ATV, mas que ficaram muito interessadas no tema do workshop e que queiram participar e perceber, efetivamente, o que é que é... Portanto, podem ir à experiência e, depois, então, se desagradar, podem, então, tornar-se sócios. Tornar-se sócios. A ideia é mesmo essa, pronto. E, agora, já agora, falar sobre a cota de sócio, penso que seja um valor muito acessível, porque, por dois euros por mês, é possível ser sócio do ATV. No caso dos adultos, que são mais de 14 anos, abaixo dos 14 anos, por um euro por mês, também poderão ser sócios do ATV. Um valor, até, bastante simbólico, depois, para aquela que é a vossa oferta. E, Adriana, tu dizias, inicialmente, que este projeto surgiu com o intuito de... Ou seja, para aquelas pessoas, lá está devido à pandemia, que se sentissem mais em baixo, mais só. Então, vissem aqui uma oportunidade de até espaixer e, também, alargar os seus horizontes. Esse foi um dos objetivos. Mas, também, sei que... Ou seja, este workshop, este Faz Cria de Fia, surge aqui, também, como uma forma de agradecimento a todos os sócios que, nesta altura, que se têm mantido sempre fiéis. Sim, sim. A ideia foi mesmo essa, porque nós temos que congratular e premiar, no fundo, essencialmente, o voluntariado, que está muito em queda, efetivamente, nos últimos anos. E os jovens, cada vez, vêem menos o voluntariado com uma mais-valia. E eu acho que, no fundo, nós temos que dar aqui um benefício extra, ou seja, uma mais-valia extra do ATV para os seus sócios, todos os que se mantiveram, no fundo, ativos e que, mesmo em ano de pandemia, em que tivemos muito menos oferta, ou seja, houve muito menos oportunidades de fazermos atividades e de criarmos coisas novas. Apesar de termos mantido a maioria das atividades regulares, houve muitas das ideias que tinham surgido para o ano de 2020, 2021. Aliás, nós fizemos 25 anos em 2020 e, portanto, queríamos ter feito muitas outras coisas e, no fundo, não foi possível. E a maioria dos sócios compreendeu e, no fundo, manteve-se ativo. Sempre convosco. Exatamente. E, no fundo, o Faz Cri Desafio é mesmo esse agradecimento, ou seja, todos os sócios que se mantiveram connosco, que possam usufruir não só de todas as atividades que nós temos já regulares e que podem conhecer no nosso site do ATV, mas também este novo projeto que, no fundo, acaba por conjugar várias áreas, ou seja, este ciclo de workshops vai disponibilizar alguma oferta formativa, um enriquecimento, no fundo, de conhecimento, de conhecimento interdisciplinar e que podem usufruir disso de uma forma totalmente gratuita e acho que isso é um grande benefício que podemos trazer aos nossos sócios e a todos os que nos quiserem agendar a nós. Claro, a todos aqueles que tiverem interesse. Adriana, nesta altura, não sei como é que vocês já estão a realizar os workshops, já presencial ou ainda online, tendo em conta a situação pandémica? A última sessão, portanto, de como dominar o LinkedIn, tendo em conta que era também relacionada com o digital, o nosso objetivo foi mantê-la online. Nós tivemos, na altura, 30 inscritos, portanto, superou totalmente as nossas expectativas. Agora, estas duas novas sessões, tanto a de cinema como a que disse sobre a alimentação, à partida serão presenciais, se nada se vir a mudar. O objetivo é continuar, tentar que seja presencial para haver uma experiência também mais próxima e poderem falar mais com os oradores. Ser mais próximo, na ideia é essa. Mas os regimes são, é suposto, se manterem, ou seja, tanto presencial como online diante da temática. Objetivo, certo? Eu ia perguntar-te qual era o feedback dessa primeira sessão, já percebi que foi excelente, tendo em conta o número de inscrições. Relativamente aos que se seguem, já têm algumas inscrições? Ainda há espaço para quem tiver interesse? Sim, há espaço para quem tiver interesse, de certeza absoluta. O de cinema foi lançado ainda esta semana, as inscrições, portanto, é uma questão de irem ao atv.pt, na nossa barra superior de menu, têm lá uma página que diz agenda, onde estão disponíveis todos os eventos que vão acontecer nos próximos tempos e, portanto, já podem encontrar lá uma viagem vertiginosa pela história do cinema e já temos algumas inscrições, mas ainda é possível e, portanto, os cinco convites ainda estão garantidos. E em relação ao do lado mais verde, que ainda não está aberta as inscrições, porque também não temos a data completamente fechada, mas esse e todos os outros vão sair exatamente do mesmo separador. No fundo, é uma questão que quem tiver interesse, quem nos estiver a ouvir, é ir estando atento ao site e, então, datas, todas as informações vão estar lá. Também te ia perguntar para quem tiver alguma dúvida e caso tenha, obviamente, interesse em participar nestes workshops, para além do vosso site, como é que podem entrar em contato convosco de forma a esclarecer alguma dúvida, o que for? É assim, além do nosso site, nós estamos sempre disponíveis em todas as redes sociais, portanto, LinkedIn, Facebook, Instagram, estamos sempre disponíveis para responder qualquer uma das questões, podem mandar uma mensagem privada ou fazer um comentário e deixar o seu contacto e nós entraremos em contato com as pessoas. Em todo o caso, se houver a possibilidade de passarem pelo ATV, apesar de, neste momento, a presença física não ser a mais adequada, mas podem passar por lá, que é na Praça do Município, número 8, portanto, ao lado dos espaços do Conselho, por isso, qualquer pessoa... Por isso, há muitas possibilidades, não é garantida, é que ninguém vai ficar sem esclarecimentos. Facebook, Instagram, LinkedIn, até mesmo presencial e ainda o site onde podem encontrar mais informações. Adriana, para além deste projeto que tivemos aqui a falar, mais alguma coisa que gostasse de esclarecer, mesmo em relação a outros projetos que estejam a decorrer? Já agora, entretanto, na semana passada, o Gonçalo, que é o coordenador de cinema, esteve cá, também na ONFM, a falar sobre o projeto do Café com Filmes, já agora a deixar um convite, dia 29 de Abril, portanto, quinta-feira, vai haver mais uma sessão de Café com Filmes, com o filme O Capital no Século XXI, portanto, a entrada é gratuita, é no Teatro Cine e ficam todos os convidados. Muito bem, Adriana, muito obrigada por este bocadinho aqui, tenho certeza que os nossos ouvintes vão certamente ter muito interesse e qualquer coisa, já sabem, é entrar em contato com o ATV através das suas redes sociais e também podem sempre passar lá no Académico de Torres Vedras. Muito obrigada, Adriana, por este bocadinho.